Boa tarde, pessoal. Eu acho que hoje não deve ter muita gente, né? Estamos no final de semestre aí, muita coisa para fazer, né? A disciplina está finalizando. Então, eu vou passar algumas considerações sobre o que ainda deve ser feito e depois aí vou concluir falando um pouco sobre redes Wi-Fi. Então, se nós olharmos aqui no calendário, hoje é o nosso último encontro síncrono, esse encontro aqui de 20 do 10, e aí estaria livre da disciplina, pelo menos nessa parte 5. Eu tinha falado no começo que a gente não ia ter provas propriamente ditas e que ia trabalhar com algumas atividades para vocês fazerem. E, no final das contas, a gente ficou basicamente com as atividades. Com o Airshark, eu acho que não pensei em exigir mais alguma coisa, mas eu acho que não valeria a pena, né? Dado o que vocês têm para fazer aí, o trabalho que a gente ia ter. Aqui com o Airshark dá para explorar, pelo menos, esse conhecimento da análise de pacotes, né? E aí, com as aulas, com a participação nas aulas, dá perfeitamente para a gente atribuir para vocês duas notas. Então, vocês vão ter duas notas aí, vai aparecer no Siga de Vocês, a partir dessas atividades que foram dadas, e a partir também aí da frequência de vocês nas aulas. Eu posso pegar e dar algum bônusinho incremental nas notas aí para quem teve mais assiduidade na disciplina. Se, pelo menos, aí as pessoas entregaram essas três atividades que estão colocadas aqui, elas vão passar aqui por média, aqui, pelo menos. Então, a última atividade que eu coloquei, coloquei hoje de manhã, é uma com o SSL. Nós, na aula passada, nós tratamos de segurança de redes, e o SSL, ou o TLS versão 1, é um dos protocolos que se utilizam aí para você fazer a segurança na camada de transporte. Então, quando você está trabalhando com HTTPS, por exemplo, que todos os sites aí de comércio eletrônico, eles costumam trabalhar com isso, e eles estão usando aí essa camada de socket seguro, o Secure Socket Layer. E aí, essa atividade aí com o Airshark é basicamente isso, capturar alguns pacotes seguros, dessas conexões seguras. Então, vocês vão ver nessa atividade que vai ter aí a parte de apresentação do handshake, depois aí já vai ter a negociação da chave secreta, e a partir daí você tem uma comunicação segura e você não consegue, analisando esses pacotes sem possuir essa chave, você não consegue ver o que está sendo transportado aí nesse pacote. Então, essa aí é a última atividade. Eu coloquei como prazo dela o sábado à noite, porque aí o objetivo é que na segunda-feira eu já possa estar aí liberando essas notas aí de vocês. Então, com essa liberação das notas, se entregaram essas três atividades aí ou de forma individual ou em dupla, aí já vão estar passadas, mas por acaso aí aparecer algum turista que não entregou nada, e ainda assim frequenta a disciplina, aí nós poderemos fazer pra ele uma prova final ou uma atividade equivalente ao exame final na quarta-feira aí, provavelmente. Mas aí os que entregaram aí essa atividade já podem se considerar de antemão passados, né? E aí a formalização dos resultados deve estar disponível pra vocês na segunda-feira. Já que eu estou finalizando aí as minhas disciplinas, né? Eu já estou organizando aí a parte de cadernetas e tudo isso aí pra que a gente entre a semana final já do período, né? Que é a próxima semana já com tudo resolvido, né? Porque vocês devem estar sabendo que dia 29 aí provavelmente é o último dia aí pra lançamento de notas no sistema Ossiga. E aí tem... Eu não gosto aí de deixar essas coisas aí pra última hora, né? Já estou resolvendo e aí eu espero aí que esteja resolvido. A disciplina está com 13 participantes por enquanto porque tinha 15 aí no começo, mas teve dois cancelamentos aí pelo que eu andei vendo aí no Ossiga ultimamente, né? Então a gente tem esse número aí de 13 participantes que estão lá, né? Então eu estou aguardando aí essa última atividade, né? E aí a vida que segue, né? Quem tiver ainda, não estiver se formando ainda, tiver algum interesse em alguma disciplina optativa, lá na Engenharia Elétrica, eu vou estar lecionando aí o Tópicos Avançados 2 que a gente vai tratar numa linha de comunicações digitais e essa parte de comunicações digitais é como se fosse uma sequência aí das disciplinas de princípios de comunicação e tem muita coisa que aqui em redes a gente só vê por cima, né? A gente vê como uma camada física. Então, lá, se vê, por exemplo, que está se utilizando uma modulação PSK ou algo do tipo QAM, uma divisão por frequências ortogonais como OFDM, uma transmissão com várias antenas, esse tipo de coisa que aqui a gente só faz citar, lá nessa disciplina optativa de comunicações digitais a gente veria com um pouquinho mais detalhes, né? Poderíamos dizer, né? Então, fica aí a dica. Se por acaso alguém quiser fazer, né? Fique à vontade, né? E já deve ter alguém, alguns aqui que já estão concluindo, né? Então, talvez não precisem mais disciplinas optativas, não, né? Mas aí foi só esse meu comentário. Então, vamos lá, vamos prosseguir, né? Então, tem lá essas atividades aí para vocês fazerem, né? Vocês peço aí que façam, né? E agora vamos para a conclusão aí do que nós temos, né? Então, deixa eu colocar aqui uma apresentação no módulo. Eu acho que fica legal assim, né? Vou compartilhar aqui a janela. Deixa eu ver aqui como é que está a visualização. Acho que fica razoável, né? Pelo menos dá para eu passar aqui as animações. Então, ao longo desse curso, nós... Só um momento aqui, pessoal. É os aperreios aí que acontecem, né? Se o telefone começa a tocar, tem que colocar aí no silencioso. Então, né? Nós começamos aí estudando a pilha de protocolos. Então, as camadas de cima para baixo, aplicação, transporte, rede, enlace, né? E concluímos aí com a parte aí da camada de enlace, que via lá como tinha os endereços físicos, né? Transmitia as coisas de um lado para o outro da rede. E depois, depois de concluído essas camadas, falamos aí sobre segurança de uma maneira mais genética. Então, segurança envolve o uso de ferramentas, como a criptografia, a autenticação, né? Principalmente criptografia e protocolos de autenticação. E isso daí são empregados para dar segurança às várias camadas de rede. Então, você tem segurança na camada de transporte, você tem segurança na camada de rede, pode ter aí algum... Não é muito comum a segurança na camada de enlace, né? Você daria segurança aí para todos os níveis de rede usando essas ferramentas, como, por exemplo, a criptografia. E aí, né? Ainda nesses tópicos adicionais, nós poderíamos destacar as redes sem fio e redes móveis, né? Então, essas redes, elas cresceram muito e atualmente elas merecem aí um destaque porque fazem parte aí do que a gente tem. Então, o contexto que a gente tem é que nós temos mais pessoas com telefones móveis aí do que fixos. Isso aí tem aí uma quantia de 10 para 1 em 2019, né? Isso provavelmente aí tende a subir. As pessoas, elas estão acessando principalmente os serviços de rede através de redes móveis. Então, nós temos as redes de celular, 4G, 5G. E nesse contexto, nós temos umas duas diferenças básicas que a gente poderia falar. Existe a questão do sem fio, como propriamente dito, e tem a questão da mobilidade. Eles são conceitos distintos, né? Então, você pega sem fio, é algo que não precisa ir de um fio. Então, se você está com um notebook, por exemplo, né? Um notebook, aí está um dispositivo aí sem fio. O celular seu é um dispositivo sem fio. Mas nem sempre o que é sem fio é móvel. Qual é o conceito de imóvel? O conceito de imóvel é algo que você pode se deslocar e você não perde a sua conexão em andamento. Então, um celular é um exemplo de mobilidade. Então, você está falando com um dispositivo imóvel, você pode estar atravessando estradas, né? E ali a comunicação, ela não cai. Ela pode passar de uma rede para outra e o serviço continuar sendo mantido, né? Mas o sem fio, não necessariamente. Então, você pode estar na rede Wi-Fi da sua casa e com seu notebook, mas na hora que você se desloca para fora da área de alcance daquela rede, você perdeu a sua conexão. Então, nesse caso aí, você perdeu a sua mobilidade. Você continua sem fio, mas você não tem mobilidade. Então, esses são dois conceitos que eles são parecidos, mas eles são diferentes, né? Sem fio é algo que é fácil de fazer, mas a mobilidade, ela requer algumas coisinhas que tornam ela mais difícil. É um sistema mais avançado. você tem uma mobilidade de um lugar para o outro. Então, vamos aqui a algumas questões sobre o sem fio, né? Nós temos as redes sem fio, basicamente a gente está falando de redes Wi-Fi no padrão 802.11, lá do i3e, e as redes de celulares, né? As redes aí de telefonia móvel, que atualmente nós podemos considerar aí as redes 4G e 5G. Também temos ainda muita rede 3G sendo utilizada aí, né? Principalmente nas cidades, ainda que não contam com a infraestrutura de 4G. Mas o foco atualmente, né? É nas redes 4G e o 5G que está em vias de desenvolvimento e a implantação, pelo menos aqui no Brasil, ela não vai estar tardando muito. Já a mobilidade, tem alguns princípios gerais de mobilidade, né? Principalmente quando a gente está falando de mobilidade, tem as redes, mobilidade nas redes de telefonia, e tem nas redes IP também, que a gente poderia ter uma mobilidade dentro de uma rede Wi-Fi, como uma rede do campus da Univasp. É algo aí importante. Então, em termos de tecnologia, nós temos os dispositivos, os hospedeiros sem fio. Esses hospedeiros sem fio podem ser laptops, smartphones, dispositivos de internet das coisas, né? Que eles podem ser estacionários, não móveis ou móveis, né? Você pode ter dispositivos que fiquem lá paradinho, lá num determinado local, que você não precise levar de um lugar para o outro. Então, esses dispositivos, eles são hospedeiros, que estão na borda das redes. Nós temos também, além desses hospedeiros, as estações de base, ou base stations, né? Que são algum local que você vai ter uma anteninha que vai irradiar um sinal para uma determinada região. Então, essas estações de base, elas vão estar conectadas à rede cabeada. Elas podem também repetir os sinais de um ponto para outro, né? Então, elas vão estar pegando e recebendo um determinado pacote e passando para outros lugares, como, por exemplo, o que acontece aí com as torres de telefonia móvel, os pontos de acesso dos celulares. Então, a terminologia usual vai ser chamada de uma estação base, tem a abreviação BS, em inglês, que é muito usada para base station, né? E temos ainda o enlace sem fio, que o que é que é um enlace? Vai ser o meio de propagação através do A. Então, você tem o A, e as ondas eletromagnéticas, elas estão sendo transmitidas de um ponto para outro, né? Então, você tem uma antena de um lado, uma antena do outro, e entre essas duas antenas, a gente tem um enlace sem fio. Então, vai ter que ter um protocolo de múltiplo acesso para coordenar esse acesso, né? Já aqui você tem o A, né? Várias pessoas podem transmitir através daquilo dali, então tem que ter algum tipo de coordenação. E tem uma bagunça geral, que vai ser as várias taxas de transmissão, distâncias, as bandas de frequência, é algum tipo de meio relativamente bem complicado. Se nós fôssemos colocar as tecnologias que estão envolvidas, nós aqui temos as taxas, é o eixo vertical, então subindo você tem de 2 até os 14 gigabits por segundo, e tem aí no eixo horizontal a distância. Então, observa que nós temos aí algumas tecnologias, como o Bluetooth, e aqui os primeiros padrões de Wi-Fi, que a distância é bem limitada, então você tem algo entre 10 e 30 metros. Aí depois vai aumentando, né? Então, temos aí, se a gente for pegar a área de maior abrangência, a tecnologia LTE está no 4G, a tecnologia LTE, então 4G alcança aí algumas taxas relativamente boas, aí da ordem de megabits, e você consegue chegar aí na faixa dos quilômetros. Então, é algo aí vantajoso quando você quer alcançar pessoas com uma boa banda, uma boa taxa de transmissão, e distâncias maiores. E aí, né, à medida que a gente vai subindo, e tem ainda alguns padrões de Wi-Fi que estão entrando, o 802.11n, ele já está bem utilizado, temos agora o 802.11ac, já na faixa de gigabits, que está sendo implementado, então se você compra aí um notebook, hoje em dia, provavelmente aí ele vem com suporte, ou um celular também já vem com suporte a esse 802.11ac. E aí, no topo, nós temos o 5G, que ainda está sendo implementado, com taxas aí da ordem dos 10 gigabits por segundo, né, com a... O que é interessante observar é que ele tem uma área aí de abrangência menor do que o 4G, isso daí é uma das consequências de estar usando uma faixa de frequências, de uma frequência maior, é uma das milimétricas, e com isso aí você não consegue entrar numa área aí tão grande. E por último, nós temos aí o 802.11ax, que seria uma nova versão do Wi-Fi, que também vê que está similar, né, mas aos outros Wi-Fi, os precedentes, mas que proporciona aí taxas de transmissão maiores. Então essas aí são as tecnologias que a gente poderia dizer, o que nós temos de mais atual, e que estão sendo usados aí pelo mundo. Então, nós temos aí alguns modos que podem ser usados numa rede Wi-Fi, o modo principal é o modo chamado de infraestrutura. O que é que esse modo consiste? Ele consiste em você ter os dispositivos móveis, como os celulares dispositivos, e ter uma antena, uma estação de base. Então o modo de infraestrutura tem sempre a estação de base. Então você vê aqui que nessa figurinha nós temos duas estações de base em que um dispositivo ele pode estar passando de uma área, de uma antena para outra. Então passa de uma estação de base para outra, né? Tem alguns outros tipos de modos, como o modo conhecido como ADOC. O modo ADOC, você não tem estações de base. Então note aqui que são as antenas dos próprios dispositivos que se comunicam aí entre si. então você meio que faz uma rede através da repetição do sinal de um notebook para o outro, né? Então isso aí é uma tecnologia que chama o modo que se chama de modo ADOC. Então você pode utilizar esse modo aí para fazer uma rede sem fio entre dois dispositivos móveis, né? Você pode fazer isso lá, tem dois notebooks lá, configura lá um modo ADOC nele lá, e você cria lá uma rede em que eles podem trocar informações sem precisar de um ponto de acesso. Então ainda nós temos ainda alguma tecnologia que se usa, é single hop ou multiple hops, que é hop aqui está no contexto de salto, né? Então imagina que você tem um modo de estrutura com um ponto de acesso, você só precisa aí de um salto, porque as coisas saem do seu dispositivo para o ponto de acesso ou do ponto de acesso para o dispositivo. A mesma coisa também você pode ter o single hop aí com um modo de... sem infraestrutura, um modo ADOC. mas hoje em dia, vocês já provavelmente já ouviram falar de redes mesh. Então às vezes você pode ter querer, né? Ou melhorar o sinal na sua casa, e aí você instala vários pontos de acesso ao longo da casa, né? Tudo aqui e dali pertencendo à mesma rede. E aí o sinal vai sendo repetido de um ponto de acesso para o outro, né? Então se a gente fosse pensar aí num pacote, esse pacote vai passar por vários saltos até chegar lá no destino. Então isso aqui no modo de infraestrutura e você pode ter ela, esses múltiplos saltos também num modo do tipo ADOC aí, né? Então são essas possibilidades. Mas normalmente aí quando você tem uma rede Wi-Fi em casa, você usa essa, o modo de infraestrutura do single hall. É o que você tem lá na sua casa, o roteador, né? O ponto de acesso que está lá no cantinho e as máquinas se comunicam com ele. É o que é o mais comum. Mas existem aí outras possibilidades. o padrão permite isso daí. Então, se a gente for pegar, né? O enlace sem fio, ele tem algumas características que são importantes. A força do sinal, ela cai com a distância. Então, à medida que você pegar aqui um ponto de acesso e pegar alguém que está pertinho dele, ele vai ter um sinal bem mais forte do que alguém que está mais distante. Então, o sinal cai com a distância, né? A gente diz que tem uma perda e essa perda é bem significativa. Tem interferência de outras fontes porque muita gente está compartilhando a mesma frequência. Lá, os 2,4 GHz ou os 5 GHz, lá vai ter vários tipos de redes e dispositivos. Você pode ter ainda até micro-ondas aí pode estar trabalhando numa frequência aí próxima. E isso daí vai causar interferência, que a gente chama. Então, é um problema a mais. Então, você tem atenuação, você tem interferência e tem ainda o que a gente chama de propagação de multivias ou multipercursos. Multipercursos é um termo aí que se utiliza muito. que o sinal sem fio vai refletir através do ambiente e no determinado ponto o que vai chegar é a soma desses sinais. Então, esses sinais podem ter uma interferência construtiva, podem ter uma interferência destrutiva e isso daí vai influenciar muito na forma como se analisa esse tipo de coisa. Então, tem vários desafios que precisam ser lidados para poder fazer isso. Então, em geral, o que esses efeitos aí somados eles vão fazer, eles vão dar para o engenheiro técnico uma medida que a gente chama de SNR ou a razão sinal ruído. o que é uma em linhas gerais é a potência do sinal dividido pela potência do ruído. A gente poderia colocar ruído como a soma do ruído propriamente dito e a interferência também que está entrando de outras fontes. Tudo isso aí está entrando na conta do ruído. Então, quanto maior essa SNR é, melhor. Então, a gente teria nessas curvas que tem aqui, você tem a taxa de erro de bit e a BR em função da SNR. Então, note que a medida em uma determinada curva como a curva azul dessa aí, você aumentando a SNR você diminui a BR, a taxa de erro de bit. Uma taxa de erro de bit, por exemplo, de 10 a menos 6 significa que cada 10 a 6 bits ou 1 milhão de bits você está errando um deles. Então, 1 bit está errado a cada 1 milhão de bits transmitidos. Então, à medida que essa SNR vai diminuindo a taxa de erro vai aumentando. Então, não é algo bom. O que nós temos aqui é uma comparação entre curvas. Então, imagine aqui que você tenha três modulações distintas. Aqui nós temos BPSK, QAM, QAM256 e você fixa uma BR, por exemplo, a BR de 10 a menos 5, 10 a menos 5. Para ter uma BR de 10 a menos 5 com o BPSK, que é esse azul, você precisa de menos de 10 dB para conseguir isso. Se for essa mesma BR para o QAM16, você precisa aqui do AMBER, aí eu acho que em torno de 16, mais ou menos, algo em torno desse tipo. E se for com o QAM256, você precisa um AMBER de 4, quer dizer, precisa de um SNR de praticamente 30 dB. 30 dB significa que o sinal é 10 a 3 vezes maior do que o ruído, ou seja, mil vezes mais forte do que o ruído. Então, o que é que isso significa na prática? Na prática, significa que imagina aí que você precise manter uma taxa de erro de bit dentro do limite. Se a sua SNR cai, você vai ter que usar modulações que transmitem menos bits. Lembrando que QAM256, você vai transmitir 8 bits por cada símbolo, o QAM16 são 4 bits e o BPSK você só transmite 1 bit no final por símbolo. Então, é uma das coisas que acontece muito. Quando, quanto mais interferência você tem, significa que a sua SNR está menor. para manter os parâmetros funcionando bem, você vai ter que transmitir menos bits. Então, por isso que você pega uma rede Wi-Fi, quando é que você transmite a plena capacidade? É quando você tem lá todos os, vou pegar todos os niveizinhos daquele símbolo da antena. É o sinal no máximo. Se você tem o sinal no máximo, você pode pegar e usar a modulação que transmite mais bits. E nesse caso, seria mais adequado. À medida que aquele nível do sinal está caindo, significa que você tem uma potência menor. Se você tem uma potência menor, o ruído já começa a se sobressair. Então, você provavelmente vai ter que usar uma modulação dessas mais de dentro. Então, aqui você transmite menos bits e, no final das contas, não tem aquele desempenho que você teria. Então, é algo que normalmente é feito dinamicamente ajustado. Feito esse ajuste à medida que é com a força do sinal. Se o sinal está mais forte, você transmite mais bits. Se o sinal está mais fraco, você transmite menos bits. Ainda temos alguns problemas que surgem em redes Wi-Fi, como o problema do terminal oculto. Às vezes, você pode ter obstáculos que as máquinas A pode ver B, B pode ver C, mas A não vê C, ou eles não se enxergam. Tem ainda também, dependendo da distância, o sinal pode chegar de A, pode chegar muito fraquinho em C, e o sinal de C pode chegar muito fraquinho em A, de forma que B vê os dois, mas A e C podem não ver uns aos outros. Então, são problemas típicos de redes Wi-Fi. A gente tem ainda algumas técnicas usadas, eu não vou falar de CDMA, isso aqui não vem aqui ao caso. CDMA já foi muito utilizado, mas agora ele está perdendo um pouco essa característica. Então, aqui nós temos uma comparação de algumas tecnologias de Wi-Fi. Então, note que o Wi-Fi é bem antigo, lá de 1999, em que nós já tínhamos taxas de 11 Mbps por segundo na faixa dos 2,4 GHz. Isso aí foi aumentando os padrões Wi-Fi 4, 802.11N, o AC Wi-Fi 5 e o AX o Wi-Fi 6. E note que as taxas de transmissão foram aumentando. E tem ainda algumas propostas aí que não deram muito certo e são usados aí, eu não sei se tem algum fim específico, como o AF e o AH estão em bandas menores. quer dizer, depende do lugar que você estiver, se esses canais estiverem sendo usados para outra coisa, você não pode usar isso aí para Wi-Fi. Ainda, se for pegar da arquitetura, numa rede Wi-Fi você chama a estação de base de ponto de acesso, então é o AP, o ponto de acesso, a gente chama uma célula, uma BSS, que é uma infraestrutura que vai conter os dispositivos, o ponto de acesso e aqui, o BSS, estão notando aí que é basicamente a área que o ponto de acesso cobre, então esse ponto de acesso tem um raio de atuação e ele vai cobrir uma determinada área e cada área dessa é o BSS que a gente poderia ter. isso aqui está ligado à rede cabeada através de um switch ou um roteador, poderia ter. Lá no 802.1 você vai dividir o espectro em diferentes bandas, então isso aí nós já demos uma olhada a isso aí em algum momento que tinha lá os canais do Wi-Fi, do 1 ao 13, depois aí criaram mais canais, tem uns com a banda de 20, outros com a banda de 40 gigahertz aí, 40 megahertz quer dizer, mas sempre você vai ter uma interferência porque o seu vizinho pode estar até usando o mesmo canal do que você. Até se tiver canais até próximos eles vão interferir um no outro, então o Wi-Fi de alguma forma fica meio difícil ele usar toda essa o seu limite de taxa, o seu máximo por conta disso, por conta da interferência entre os vizinhos, você teria que ter um ambiente controlado para poder conseguir fazer essas coisas aí. Então o que a pessoa vai fazer, um dispositivo quando chega ele se associa a um ponto de acesso e ele vai pertencer a essa BSS. Então ele procura pelos canais, então lá o rádio lá do seu notebook ele vai varrer o espectro e ele vai procurar o que se chama de beacon frames, que são uns pacotinhos especiais que vão ter algumas informações como SSD que é a identidade da rede então se você pegar se tiver aí numa rede Wi-Fi você vai ver que você enxerga várias redes de algumas das pessoas que estão próximas aí a sua residência como é que se faz isso através dessa varredura então vai varrer e vai verificar através desses pacotinhos desses beacon frames aí quem são as redes que estão presentes e aí vai ter informações aí como endereço físico dessas redes e ele pode você pode clicar numa dessas redes para se conectar o que é que você está fazendo com isso você está tentando se associar normalmente eles requerem um autenticação que é a próxima parte então a autenticação vai ser uma parte que envolve normalmente senhas e criptografia e nessa parte é que aí finalmente você se a autenticação ocorre com sucesso finalmente você está associado a essa BSS e pode rodar aí os protocolos seguintes DHCP para obter o IP e fazer todas essas características convencionais que tem de uma rede de pacotes né então mas precisa fazer inicialmente esses passos aí vai dispositivo vai varrer o espectro vai ver as redes que estão presentes e depois aí você vai se associar a alguma dela normalmente depois que você tem essas coisas registradas é o seu sistema operacional que já faz isso automaticamente esse processo de autenticação então o mais comum é a gente ter o que se chama da varredura passiva que os pontos os pontos de acesso eles emitem os beacon frames e aí os dispositivos requerem a autenticação mas você pode ter sei lá alguma um ponto de acesso que está oculto aí de alguma forma você pode ter escolhido esse tipo de configuração e na realidade nesse tipo de configuração é o é o dispositivo que faz a varredura que quer dizer que requer que vai fazer ele vai fazer um broadcast que vai perguntar aí se tem algum ponto de acesso com as características que está querendo né ou são os dois tipos aí que são válidos a passiva e a ativa o mais comum é a gente ter esse tipo de varredura passiva temos ainda o uso do CSMA CA é o no múltiplo acesso é a ideia aqui é evitar colisões é o antes de transmitir então vai ter algumas dificuldades é para detectar colisões nessa rede né então como você tem a dificuldade de detectar colisão a ideia é evitar as colisões para que elas não ocorram então a ideia de uma de você evitar a colisão é é o primeiro você tem espera um um tempo para transmitir os algum tipo de dado né aí né se está vazio você aí vai e transmite e tem também a questão do reconhecimento então você precisa do reconhecimento né para garantir que aquilo dali foi transmitido corretamente tem o que se chama né do modo de reserva então esse daqui é o usual mas vocês olharem a configuração de wi-fi lá vai ver que tem essa possibilidade de usar a parte de reserva do do CSMA CA que na realidade nada mais é do que você para você transmitir você tem que pedir uma requisição né para o ponto de acesso né então tem uma tem que ter uma requisição com sucesso né request to send é CRTS e aí o ponto de acesso ele autoriza ele dá uma clear to send né pronto para enviar então com isso daí é que o dispositivo A poderia fazer a transmissão dele então note que se esse módulo tiver habilitado você teria que requisitar a permissão para transmitir receber a permissão para transmitir e depois é que os dados aí são enviados então isso daí é possível de fazer em Wi-Fi né muitas vezes som está abertado mas está lá no padrão como uma possibilidade que pode até melhorar o desempenho dependendo da sua rede o quadro do 802.11 ele é mais complexo note que lá no 802.3 nós só tínhamos dois endereços físicos que era o IP o endereço físico de origem e o endereço físico de destino aqui aparece um terceiro endereço físico que é o endereço do ponto de acesso então se precisa dele também aí e tem ainda outro ainda poderia ter um endereço 4 usado em redes ad hoc tem ainda outras coisas aí como controle de sequência o CRC já tinha no outro né é um um quadro um pouquinho mais complexo em relação ao de uma rede com com filo não vou pegar isso aqui tem aqui alguns detalhes do funcionamento né e assim por diante a gente tem ainda a questão da mobilidade né às vezes você uma determinado dispositivo ele pode ter que decidir a que rede ele se associa normalmente o que o dispositivo opta né pelo que tem um sinal de melhor qualidade ainda nas redes sem fio nós temos a questão da adaptação de taxa então a taxa ela é adaptável de acordo com as condições então se você tiver muito ruído ele vai transmitir com a taxa menor então é como se o o o sinal aqui tivesse se você permanecer com uma mesma modulação a o seu sinal vai deteriorar muito a taxa de erro ela vai aumentar aí o que é que você faz você acaba baixando a modulação você transmite menos bits e você pode ter o o caso ficar tão ruim que no final você só usa o psk binário você transmite só um bit isso aí é o caso extremo e aí nesse ponto a transmissão estaria muito 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 ruim ainda tem o as redes sem fio elas costumam fazer um gerenciamento de energia ou de potência os dispositivos quando eles não estão sendo usados eles dormem I'm going to sleep por exemplo até o próximo beacon frame é uma forma de entrar em um estado de inatividade e poupar energia sabe que dispositivos móveis utilizam muitas vezes bateria e bateria ela tem que ser bem gerenciada aí esta capacidade de gerenciamento de energia de potência é muito útil aí então é algo muito usado ainda poderia falar nas redes bluetooth é um outro tipo de rede sem fio nós vimos o wi-fi tradicional 802.11 mas tem essas redes ainda que são redes do tipo pessoal redes spam que costumam ser uns 10 metros de diâmetro então é aquele caso você tem o seu mouse aí com dispositivo o carro que tem o celular se comunicando com o aparelho de som a central multimídia por exemplo o modo em geral usado é o modo ad hoc não tem infraestrutura aí você não tem um ponto de acesso propriamente os dispositivos eles são iguais e também eles usam aquela banda livre mas com as taxas aí menores o modo que eles trabalham em geral com a ideia de mestre e escravo tem um controlador e tem os dispositivos clientes então vai ter alguém que vai assumir o controle da comunicação e vai gerenciar essas coisas aí pode ter aí tem o uso das multiplexações do tempo e frequência não vou também entrar nesses detalhes e além dessas redes sem fio Wi-Fi e Bluetooth a gente tem as redes de telefonia móvel o 4G e o 5G a ideia é você ter uma solução para redes do tipo One enquanto o Wi-Fi é uma rede LAN o Bluetooth é uma rede Pan aí a gente estaria na 4G e 5G já é uma rede One uma rede de uma área ampla então isso aí cresceu bastante é o 4G aí ele meio que é responsável aí por boa parte da cobertura móvel no mundo e as taxas de transmissão aí você tem aí algo em torno dos 100 megabits por segundo poderia e mais mas em geral você faz esse processo de otimização para pegar algo razoável para a maioria das pessoas e o padrão que é conhecido aí do 4G é o famoso LTE então quando você vai lá comprar um celular você vê que ele tem o suporte lá para o LTE ele tem o suporte do 4G e tem lá as bandas de frequência que ele trabalha tem 4G sei lá em 1900 megahertz algo desse tipo quanto mais bandas de frequência você tiver melhor porque aí aumenta a chance você precisar sei lá você vai com seu aparelho viajar lá para os Estados Unidos ou para a Europa pode ser que aí você esteja o 4G utilize lá nos Estados Unidos a mesma faixa de frequência que utiliza aqui então é bom quando você tem um dispositivo que tem o suporte ao LTE em várias bandas o que a gente poderia acrescentar aqui o 4G e 5G eles vai ter a parte que a parte que a gente poderia dizer no contexto de rede que é a parte diferente é da camada física basicamente camada física que é diferente é o rádio o restante aí talvez aí alguma coisa na parte em laço mas a partir das coisas das camadas de rede rede transporte aplicação tudo isso dali vai funcionar como uma rede de dados convencional então em 4G e 5G tudo é um pacote também como nós temos nas redes de dados o que vai mudar aí vai ser algumas características da camada física então a gente vai ter diferentes camadas de enlace a parte física e enlace a mobilidade é algo importante aqui nesse caso das redes de telefonia móvel tem a identidade do usuário a autenticação através de um cartão sim aí e tem aí os modelos de negócio aí que são utilizados então aqui a gente tem uma uma arquitetura 4G ali convencional né ver que tem a parte da rede a a parte rádio que vai ter lá a estação base que numa rede 4G ela recebe esse nome INOPI aqui que está colocado aqui essas tecnologias eles vão mudando eles têm essa necessidade de ficar rebatizando as coisas as medidas que as gerações avançam e tem os dispositivos móveis aqui que são chamados de o E o Equipamento do Usuário tudo aí as siglas em inglês né então aí tem a célula que é a área de abrangência aqui da torre da antena que está no meio da antena não das várias antenas em geral eles empregam múltiplas antenas e a partir daí você tem uma rede IP né isso vocês tem aí na direita uma rede IP tem roteadores tem servidores aí com determinadas funções né então tem roteadores aqui com funções específicas esses SGW PGW são roteadores aí com funções específicas e tem aí implementadores de serviços como essas entidades que gerenciam a mobilidade que gerenciam os dados do assinante como estão colocados então é essa aqui uma arquitetura convencional e o que é interessante é que ela é uma rede totalmente IP quando você está aí no 4G puro se você estiver falando com alguém em voz no 4G ele vai pôr pacotes aí né se por acaso ainda não tiver esse suporte o que é que ele vai fazer ele vai pegar e vai como está para o 3G a hora de fazer porque o 3G ainda tem duas redes tem uma rede de dados e tem uma rede de voz então faria com essas coisas aí mais uma rede 4G tudo é pacote até o que você é numa ligação telefônica entre duas dois dispositivos aí tem as explicações daqui que cada um disso faz a gente não está num curso de 4G né mas na internet aí vocês podem encontrar bons cursos de 4G 4G 5G aí disponíveis e quem tiver interesse eu acho pode fazer ele vai explicar essas tecnologias aí de cada um tem a parte de controle de dados o plano de controle e o plano de dados aí que basicamente é a divisão das funções né porque sempre quando a gente tem uma rede tem as funções de gerência e tem a função de transmissão de dados então controle a gente poderia citar a mobilidade a segurança a autenticação e já na parte de dados a gente tem a transmissão propriamente dita então aqui tem algumas camadas que estão usando vê que os dispositivos finais eles trabalham aqui com todas as camadas física tem aqui a parte de enlace que tem algumas características específicas por conta da da rede 4G mas a partir daqui do do da camada de rede isso aqui é uma rede IP convencional que a mesma forma também é uma estação base ela tem aqui até a camada de rede e é isso as características cada um uma coisa aqui que eu queria ainda citar é que atualmente se utiliza muito a tecnologia chamada de OFDM é uma divisão por frequências ortogonais ela está presente tanto no 4G no 5G quanto nas redes do tipo Wi-Fi recentemente estão mudando um pouco esse paradigma mas ainda é objeto de pesquisa tem uma algo chamado de NOMA que é a utilização de frequências não ortogonais e aí tem parte aqui de tonelamento um bocado de coisa de Wi-Fi não de LTE eu vou passar por isso aqui porque eu quero chegar na na parte aqui do 5G então o que é que se objetiva com o 5G a ideia é sempre quando você faz passa de uma geração para outra a ideia é melhorar você quer cada vez oferecer serviços que atendam a demanda crescente aos usuários então os usuários o povo não fica satisfeito com o que tem sempre quer ter algo melhor até os desenvolvedores eles vão criando novas necessidades aí nas pessoas então as as redes de dados elas precisam suprir essa demanda e o objetivo aqui do 5G é você crescer a taxa de bit de pico em 10 vezes decrescer a latência em 10 vezes o que é que é a latência é o tempo que leva para você transmitir uma coisa chegar de um lado para o outro então se já fizeram um exercício aí com o ping vão ver que o ping leva um tempo para o pacote e voltar no determinado lugar e tem aplicações que necessitam muito disso aí imagina que você quer fazer um carro autônomo pega lá um carro autônomo lá e quer que o carro freie lá por conta de um obstáculo então provavelmente algum sensor algum dispositivo lá captou aquele problema aquele obstáculo e vai transmitir algo para o dispositivo tomar uma decisão a decisão de acionar os freios isso daí tem que ser feito num determinado tempo se aquilo dali demorar muito a situação pode ser catastrófica o carro autônomo pode não frear e com isso vai matar alguém poderia acontecer alguma outra coisa desse tipo outra situação que a gente poderia pensar estar numa latência baixa é uma cirurgia a distância a pessoa poderia estar operando o braço robótico e aquele cirurgião ele poderia estar fazendo aquilo dali a uma distância muito grande então o 5G a ideia é oferecer também esse decréscimo na latência fazer as coisas chegarem num tempo menor e ainda também tem a ideia de poder permitir você ter muitos dispositivos de internet das coisas então é a o crescimento da capacidade você aumentar a densidade de dispositivos então hoje em dia você pode ter um bocado de coisa já se conectando às redes e com o 5G a ideia é que tenha mais então você vai suprir isso você tem vários tipos de sensores atuadores aí conectados à rede e aquilo dali é muito dispositivo para ser gerenciado então você precisa lidar com isso então o 5G ele chama a interface de rádio DNR para dizer novo rádio as bandas de frequência vai depender muito do que você estiver usando mas uma das novidades é essa o que a gente chama de ondas milimétricas que é o que está colocado aqui se nota que você tem frequência de 24 a 52 gigahertz isso aí é uma frequência muito alta ondas aí muito pequenas e para lidar com isso é necessário alguns avanços tecnológicos aí muito consistentes a compatibilidade não é tem algum nível de compatibilidade aí com o 4G inicialmente atualmente o que estão fazendo não é propriamente um 5G puro o que se vende aí de 5G mas é uma meio que uma atualização do 4G existente mas a ideia é você fazer um 5G puro aí no quando vier realmente as as licenças de utilização e como é que se consegue chegar nessas coisas né você aumentar em 10 vezes a taxa decrescer latência e coisa do gênero é com a utilização de múltiplas antenas é o que chama de MIMO ou MIMO não sei como estão pronunciando isso atualmente que é você ter várias antenas aí trabalhando isso torna aí os sistemas mais complexos a modelagem disso aqui com várias antenas não é um negócio tão trivial tem ainda esse fato de trabalhar com ondas milimétricas elas permitem taxas maiores mas ondas milimétricas elas são atenuadas mais fortemente então você vai ter que ter antenas próximas das outras aí então as células elas se tornam menores de 10 a 100 metros então você vai ter um 5G típico você vai ter antena para todo lado aí espalhada aí pelas cidades para poder conseguir dar esse suprimento das necessidades pronto né então isso aqui é o básico tem ainda a questão de mobilidade eu não vou falar muito aqui de mobilidade não né mas o a ideia é que a gente tem o caso extremo que não tem mobilidade e o caso extremo da alta mobilidade então quando você está dentro de casa lá no mesmo ponto de acesso você se move mas dentro do mesmo ponto de acesso você não tem muita mobilidade mas você pode ter uma situação né em que a pessoa lá instalou pega lá no campo da Univase ela colocou lá antenas espalhadas por todos os blocos lá pelo campo todo e a pessoa pode ir de um lugar para outro mantendo a conexão né a gente vê que isso aí não acontece lá tem até muitos pontos de sombra aí mas a ideia era essa né de você fazer isso então você estaria nessa situação nesse ponto 3 de mobilidade e o ponto de alta mobilidade é aquele que em geral que alcança isso são as redes de telefonia que é aquele que a pessoa está fazendo sei lá uma live uma live aí pelo celular e você está andando de carro e passa de lá de petrolina para juazeiro passa de um estado para o outro é comutado entre uma célula para outra da mesma operadora né normalmente e você não perdeu a conexão isso aqui é o caso ideal que a gente chama de alta mobilidade a pessoa está se deslocando mesmo e não perder os serviços né é algo que normalmente isso ocorre mais nas cidades maiores mas o é o objetivo né da mobilidade então para a mobilidade funcionar tem algumas coisas que precisam ser lidadas né o primeiro né tem essa essa consideração aqui que eu acho que é importante né imagina aqui se tem essa situação que você quer saber para onde um uma pessoa se mudou né aí tem aqui algumas coisas que você poderia fazer né procurar aí todos os anuários telefônicos né isso aqui não existe mais esperar que ela que é ela torne você ciente onde ela foi né também é algo que pode demorar e tem ainda né o que é usual né que funciona é você procurar pelos pais né normalmente os pais sabem onde os os filhos estão né e tem aí o facebook né o facebook tá caindo em em desuso né mas é uma opção a pessoa procurar né mas a moral da história aqui é que alguém tem que ter alguma informação sobre você quando você se move né porque senão você não é encontrado e normalmente você chama isso da casa né local que alguém sabe ali da da sua existência e com as redes ocorre a mesma coisa a ideia é que você tenha um um servidor que sabe os assinantes que pertencem a eles você pega o a a a a de pernambuco né a a a da baía né aí ou a oi essas operadoras elas sabem aí quais são os seus assinantes lá com o ddd 87 com o ddd 74 por exemplo então um servidor que tem aquelas informações já quando você vai para outro lugar né você está visitando alguém então tem que ter alguma espécie de gerente do visitante e esses tanto o o local que você está visitando quanto o seu local de origem eles vão precisar se comunicar trocar informações sobre isso né principalmente para saber se você pode utilizar aquele serviço se você pagou né às vezes a pessoa na franquia de dados aí do cara se esgotou né então ele não é um usuário ativo então precisa ter essa essa troca de informações então o o vai ter o a a validação no na rede de origem da pessoa né e com isso ela pode pegar e visitar outras aí em algum outro lugar da rede a diferença surge como é que esses processos são feitos né como esses processos são feitos e isso aí tem as várias formas aí de fazer que é o que eu não vou é entrar aqui em detalhes também é algo que aí tem as variações um pouquinho de tecnologia uma com a outra né mas se a gente for olhar né em geral você tem a comunicação entre o o gerenciador de mobilidade e o local que contém as suas informações de usuário é o local é o local que você é que registrou aquele aquele dispositivo né com aquelas características e é o que é tá sabendo se você tá pagando ou não né se você tem é ainda espaço na sua franquia de dados é ou não aí tem os vários métodos aí de roteamento que eu não vou pegar aqui entrar aqui no meio né mas em geral mobilidade é feito dessa forma em redes de telefonia móvel você precisa da comunicação entre alguém que é onde você tá registrado então imagina aqui que eu tenho é o meu caso né eu tenho ainda um um ddd 8.3 aqui mas eu utilizo uma rede 8.7 então provavelmente eu tô no registro aqui de visitantes aqui né e esse registro de visitantes ele validou lá com o 8.3 o local em que eu tenho aquelas minhas informações que são registradas registradas lá né ainda pode ter essa mobilidade em redes IP a gente poderia colocar também né o aqui ainda é com LTE com o 4G mas a gente pode ter também em mobilidade em redes Wi-Fi também seguindo a mesma é mesma característica né tem as as os mesmos princípios aí de utilização deixa eu ver né é então é isso né eu o o objetivo aqui dessa aula de hoje foi passar um pouco aí algumas noções aí para vocês sobre complementar né sobre redes sem fio e um pouco aí sobre essa característica de mobilidade quem tiver mais interesse sobre isso né eu aconselho a ler o tem lá o livro fala sobre um pouco sobre isso pode fazer alguns cursos que estão disponíveis na internet e tem essas plataformas aí como Cussera ou EDX né que devem ter cursos aí na de 4G 5G que tem esses princípios básicos desse tipo de rede também né tem muita coisa aí na área de redes aí certificações da Microsoft aí sobre sobre isso né então quem realmente aqui acha que pode trabalhar com isso e que acha isso interessante o meu conselho a minha dica é continuar na nos nos estudos né nos estudos principalmente nessa parte de certificações que que possam lhe dar algum diferencial no no mercado de trabalho aí em relação a gente né o o objetivo não foi tornar vocês especialistas em rede não foi tornar vocês administradores de rede mas dar um pouquinho mais de conhecimento pra você né transformar vocês saírem do nível de usuário é usuário simples para um usuário avançado como a gente poderia dizer né que já não já sabe já vai saber quando o dns caiu já vai saber onde localizar a informação do endereço físico né vai poder pegar sei lá um wire shark aqui de vez em quando pra se tiver alguma coisa estranha na rede algum tipo de de problema tentar capturar os pacotes pra ver se nota algum padrão estranho utilizar também essas ferramentas básicas de modo shell como o ping ou o netstat ou nslookup essas coisas aí pra pra ver se as coisas estão funcionando bem né então o o objetivo maior é esse né abrir um pouco aí a mente de vocês e aí né quem quiser complementar também né eu é bom lembrar isso na no curso de engenharia de computação tem o a rede de computadores dois que é pra elétrica funcionaria como uma disciplina é do tipo eletiva aí ela entra eu acho como eletiva aí nesse caso a rede dois né e tem na computação obviamente os alunos e lá é obrigatório também né a sequência da rede um né tem a sequência da rede um a rede dois eu não sei exatamente o que o pessoal trabalha lá na rede dois se eles dão uma ênfase maior em projetos algo ou programação né não conheço a forma de lidar com essa disciplina que eles lidam com essa disciplina lá né mas aí é isso pessoal se alguém tiver aí alguma consideração peço que façam né se não aí nós estamos encerrados e eu estou aguardando vocês chegarem aí com colocarem aí essa última atividade e na segunda-feira eu espero já que a situação de vocês já esteja definida no signa então não vi nada aqui então pessoal tenha um bom resto de dia bom resto de semana né e cuidado aí com as provas que tem né as provas das outras disciplinas aí eu acho que a minha aqui é tranquila aí comparada com o o restante a diversão que vocês vão ter e a emoção até a até o próximo próximo sexto da próxima semana né ainda bem que bom Sabrina obrigado aí por lá então continue aí praticando né tem tem esses links aí desses livros aí que quando surgir mais um tempinho aí tem vai ter esses 20 e poucos dias de férias aí quem gostar pode pegar e fazer as coisas né espero que aprendam mais então pessoal é isso até até a próxima tchau professor chega